Este lugar é a famosa Gruta de Camões, em Macau. É claro, continua hoje a discutir-se muito, isto é uma simples lenda, isto é uma verdade. Alguém podia viver aqui entre estas pedras? A minha opinião é esta. É verdade que Luís de Camões esteve em Macau entre 1553 e 1556. É verdade que durante esses anos era proibido aos portugueses fazer casa em terra. É verdade que a estes Penedos, já os padres jesuítas, no século XVII, princípio, chamavam os Penedos do Camões.